Microfone activated. Microfone muted. Depende. Depende. Está fulido rapaz. Está fulido. It is what it is. It is what it is. It's kinda f***ed up, but yeah, we... Um lábio. Um lábio. Vou voltar a jogar por jogar. Estou cansado, eu devo ir dormir agora, descansar, amanhã também já vou poder sair, já vou ao ginásio, caralho e isso que vai vou te fazer stream por volta das 2 da tarde. Ok? E é isso rapazes, por hoje é tudo, muito obrigado a todos dizendo até as 2h30 live, mano é média, é média, parece pelo menos as 2h30 está sempre aí a fazer, ok? Beijinhos de abraça também. Fui, fui. Obrigado. Não vem short. Vi que não conseguia, bro. Eu já sei que é que não conseguia. Ele não conseguia. Tá, tá, tá. Ai! Ah, puta foda. Vou ter quatro em quatro. Foda-se. Parece uma decoy, mano. Parece uma decoy o caralho também. Foda-se, não percebo. Que merda, mano. Foda-se. Foda-se, o outro tava aonde? Este cara tava aqui e o outro. Porra-se. Nem sei dizer o teu nome. Ah, que merda. Também estou a ver o jogo. Mestre e fujem. Muito obrigado pelo fogo. 2-2. 2-2. Se eu diz 2-2, já dei 2-2. 2-2. E não valeu. Tivei que chamar. Saber se fiz 2-1. Era coisa lá. Foda-se, já estamos a perder, mano. Estamos nos 500. Estamos a perder. Foda-se, foda-se. Sei lá, outra vez. Vou se o meu cara e o flash é para vocês agora, se quiserem. Cuidado no meio. Estão se ele puxar. Tem no flash? Flash. Foda-se. O que foi? Tá tudo controlando? Timo. 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 Não, não. Não, não, não. Ou não? Foge de vez em quando com esta raze. Foda-se, 1280. Isto está a merda. Filha da puta queria o peitar. Mano, incrível, mano. Que incrível, mano. É incrível, bro. Incrível, mano. Isto está a merda, bro. Foda-se. Está ali escondido a 13. Foda-se. 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 Fica um calma, mano. Fica tirar o casaco, meu. Foda-se. 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 O short está à frente agora. Boa, B. Só ouvi regi. Mano, reage a renda balançado. Está aqui short. O jungle jungle lá direita. Bang. Está falas. Pala-se, possivelmente. Como é que é que apareces? Estamos bem? Está, mas uma puta no YouTube. Um rei que tem andando mal, brother. Não, não. Eu tenho CT. Ele deve estar puxado aí. Se calhar. Até agora não. Cuidado com o Neck. Pô, a ver. Ele deixei-nos, bro. Está um A, puto. Está no A, puto. Está a perder. Um A, puto. Um A, puto. Um A, puto. Um A. Um A. Temos que melhorar muito os nossos TSAs É a realidade Inferno dos nossos TSAs E do CT Mas agora o braço Os outros não Tá ouindo rapazes Com a Nater também Com a Nater agora